Gente, começamos tudo de novo na Ronegai. Vamos lá fazer mais 20 dólares em um mês, em oito dias, como eu fiz os primeiros. Vamos ver quanto tempo vai demorar dessa vez. Eu não tenho utilizado tanto a internet no celular, por isso que acho que tem demorado um pouco. Mas tá aí, gente, pedido feito. Histórico de transações, vou estar clicando aqui pra gente ver. E tá aí, ó. Reserva de crédito de pagamento, 20 dólares e 97 centavos. Certo? Assim que cair, eu venho trazendo pra vocês. Vou estar entrando no meu PayPal pra vocês verem que eu não tenho nada de saldo. Tá aí, gente, meu PayPal tá zerado. O último saque que eu fiz já transferi pra minha conta e eu vou trazer pra vocês. E aí, gente. Tá aí, gente. Tá aí, gente. Tchau, gente.